Diário de Leitura de Maio. Parto 1. Em princípio será parto 1. Hoje é dia 9 e eu já li 6 livros. Dois adiolos da minha TBR. Li o The Omen do David Seltzer e depois descobri que isto é uma novelização do guião para o filme e eu sabendo qual era o plot twist de tudo e mais alguma coisa já sabia o que é que ia. Portanto, o livro não trouxe nenhuma novidade nenhuma. A giro, é interessante. Até acho que está bem escrito. Existe uma sequel, mas eu acho que não vou ler. Pode ser que um dia veja o filme. Quem sabe? Eu não. Depois li. Ok. Depois li o Histórias a Si Mesmo do Rudyard Kipling. Apesar de eu adorar esta edição. Com ilustrações. Mas a paginação deste livro não é o melhor de todos porque normalmente por baixo de cada ilustração há um texto complementar que está dentro do texto de cada um dos contos. E isso corta a leitura. E eu acho que a localização também das ilustrações e, por exemplo, no caso deste tem que ter o texto ao lado, mas que está a meio de um texto fez que muitas vezes eu não leço aqueles textos complementares que nem eu preciso lê-los. Depois, no final de cada um dos contos, existia uma parte que era quase um poema que basicamente não acrescentava nada ao conto. E alguns descontos. Eu até nem lhes achei piada nenhuma. Portanto, foi uma leitura assim a si. Histórias a Si Mesmo. Foi uma leitura assim a si. Gosto da imaginação do Rudyard Kipling. Vou ler mais coisas do autor, obviamente. Mas não fiquei completamente impressionada com tudo o que li no livro. Depois li o Lovecraft, que é uma BD interessante. Não é arte. É muito interessante. E eu acho que dentro de aquelas coisas mais oníricas está muito de acordo com o universo. O Lovecraft fica muito bem. Em termos de histórias à volta de Lovecraft. Não é o melhor. Porque eu já li melhor. Eu li o ano passado. No final do ano passado. Um livro que se chama Providence. Escrito pelo Alan Moore. Pelo Alan Moore. E que não só vai buscar muitas referências à obra do Lovecraft. Como acaba por contar até algumas referências também à vida dele. Mas que eu achei que como obra em si, em termos de literários, ou em termos de histórias, achei melhor. Satisfez-me mais do que esta. Esta foca-se muito no autor em si. E naquela coisa de aquilo que ele escrevia, se era ou não ficção. Se era por a imaginação da cabeça dele ou se era mais do que isso. Essa parte é interessante, mas depois em termos de história em si, acho que ficou um bocadinho na praia. No entanto, a arte é excepcional e vale a pena imenso o livro pela arte. É uma edição de capa dura. Tem muitas, também algumas referências a vários contos do Lovecraft. Houve alguns que eu consegui referenciar. Exatamente porque já os li. Mas se não os tiverem a ler, vão ficar um bocadinho às aranhas. Literalmente. O que é que eu estou a ler, assim, de uma maneira mais focada? São três livros, mas um deles não vos posso mostrar porque é o tripé neste momento. Mas um deles é o Animal Farm, do George Arwell. Supostamente é o clássico, o pouco clássico dos clubes vivos. O clássico dos clubes vivos. O teu cérebro já te está a fazer cabute. De qualquer maneira, é um livro que eu já estava para ler há imenso tempo. Não gostei do primeiro capítulo, mas agora já estou a gostar. Também se calhar estava num... Num mau mood quando li o primeiro capítulo. Estou a gostar, mas lá está. Estou a ler o capítulo de uma maneira lenta. Não que isto seja difícil de ler. Mas porque eu quero apreciar a coisa e não quero irritar com o discurso AK7 ou o discurso político que aparece na boca dos porcos. E foi por isso que eu não gostei do primeiro capítulo porque aconteceu-me bater no porco que fez o discurso. Porco, chauvinista, provavelmente. Porquê chauvinista, normalmente não sei porquê, ficou sempre bem. Enfim, estou devagar. Estou a ler-te aqui também o Harlequim do Bernard Cornwall. Estou a meio. Estou a gostar. É um livro que eu estou a ouvir em audiobook. O que está a ajudar imenso. Estou com muita curiosidade. Mais que o final do livro. Porque eu, entretanto, fui ver... Ou melhor, li aqui a parte de trás com atenção e descobri que no final deste livro vai começar a Guerra dos Cem Anos. A Guerra dos Cem Anos. Decorreu entre ingleses e franceses. Ali, entre 1300 e Drakopasso e 1400 e Drakopasso. Ou seja, uma das minhas épocas preferidas. Plena Idade Média. A nossa personagem principal é o Thomas e ele é arqueiro. Aliás, este livro tem uma outra... Há edições que têm um nome, que é a história do arqueiro. Qualquer coisa assim do género. Em português não sei qual é o título, por acaso. E é muito interessante porque o que eu estou a gostar bastante aqui na escrita do Bernard Cornwall ou a maneira como ele conta a história é que eu sinto-me levada para a Idade Média. Obviamente que tem uma parte bastante bélica porque o Thomas vai se tornar um arqueiro a soldo. Ou seja, é um mercenário. Vagamente mercenário. Mas obviamente que é a favor dos ingleses. pelo menos durante a parte inicial do livro. E é muito interessante porque eu estou a ver os comportamentos que eu sei que são comportamentos da época. As descrições... Não acho que seja assim tão descritivo quanto isso. Mas lá está. Ajuda. Tudo aquilo que é muito descritivo ajuda quando é em audiobook. E estou a gostar. Estou a gostar bastante. E isto cada vez mais curiosa para perceber qual é a ligação que isto tem aos templários. Porque isto faz parte da tetralogia que se chama The Grail Quest. Portanto... Também é uma época em que há o fim dos templários. Eu acho que é mais tarde, por acaso. Eu acho que isto é... Se não é um dos tempos áureos dos templários está perto dos tempos áureos dos templários ou isto é mais cedo? Eu... Eu... Descei algumas coisas de história mas depois as datas que é aquele... Aquilo pernorzinho sacana pronto. Não. Isso não dá para mim. Enfim. De qualquer maneira estou a gostar e... Estou a ponderar se... Não é daquelas séries que eu não vou querer ler os livros tantos de seguida. Como vai estragar o esquema todo porque esta coisa de ter uma... Umas tibiades definidas pela couve e ter muitos ou alguns livros bastante grandes na minha tibiada faz com que às vezes seja difícil inserir livros. E não é que estes livros sejam muito grandes. Tem quase 500 páginas mas não chega às 500 páginas. O problema é que assim este livro é ótimo para ouvir em audiobook e provavelmente esta série vou tentar ouvi-la toda em audiobook. Só que os livros grandes eu gosto de ouvi-los em audiobook porque me ajuda. E então... Não dá para fazer tudo porque eu não posso ouvir dois audiobooks ao mesmo tempo. Fisicamente é impossível. Quer dizer, posso ouvir dois ao mesmo tempo se ouvir uma hora e ouvir outra outra. Mas falha aqui. Outro livro que eu estou a ler é o Terror de Van Simons com a leitura conjunta. Eu estou um bocadinho atrasada porque só ontem é que cheguei à meta. Portanto, a meta da primeira semana. Quero chegar até ao capítulo 14. Estou a adorar. Também foi um livro que, portanto, mudei para... Mudei não. Comecei a ouvir o audiobook para complementar o livro porque assim permite-me estar a fazer outras coisas. E eu neste momento estou a fazer bastantes trabalhos de design. Novos produtos para a Nutsphere Paper. Portanto, aqui é um bom sinal. Alguns deles, se calhar, depois ainda vou ir a mostrar por aqui. Não sei em que tipo de vídeo. mas eu estou a fazer algumas coisas relacionadas com o livro. Portanto, acho que faz sentido depois mostrar. Eu estou bem desiasmada. Estou também a preparar as coisas para o regresso às aulas. Eu sei, ainda não acabámos o ano leitivo, mas eu já estou a preparar as agendas para o regresso às aulas. E por isso mesmo os audiobooks é a companhia perfeita porque especialmente se tiver numa fase em que não esteja não esteja na fase criativa mas esteja numa fase em que tenha que pensar na mecânica das coisas em que seja um bocadinho mais só o executar das coisas dá perfeitamente para estar a ouvir audiobooks. Às vezes não dá para estar a ouvir o tipo, por exemplo, velocidade 2. um e meio é o suficiente e já vai bastante pressa. Mas pronto, é muito bom para ouvir o terror de Dan Simmons e dizer I'm loving it. Estou curiosa para saber o que é o terror porque existem dois terrores neste livro para além do título. Portanto, existe o terror que é o barco e o terror desconhecido que anda a assombrar esta gente toda. Eu estou a adorar isto. Está a ser muito giro e sinceramente eu acho que grande parte do terror deste livro vem de estar preso no gelo sem comida sem contacto com nada a não ser as pessoas que estão ao teu lado com algum contacto com o outro barco que é o... Esqueço-me sempre perdão, não vale a pena. mas efetivamente está tudo não necessariamente já a ficar maluco mas anda tudo com a minha ufa e a minha ufa é horrível e ainda por cima pega-se. E depois há aquelas todas as doenças que as pessoas estão de neve com temperaturas para lá de frias porque o problema de ouvir isto em inglês é que eu não tenho noção das temperaturas se alguém que estiver a ler este livro estiver a ler em português recorde-me nos comentários quais são as temperaturas que esta gente está a sofrer porque os Fahrenheit para mim entra a 100 e sai a 1000 mas pronto é isto que eu estou a ler ah eu disse que tinha lido 6 livros mas não vos disse quais eram os outros 3 livros eu entretanto eu estava à espera de um livro que nunca mais chegava um livro que eu tinha feito pré-compra o ano passado o ano passado eu fiz para a compra de dois livros que eu sabia que saía no final de Abril um deles foi o The Outsider do Stephen King e o outro foi aqui o Shelter in Place da Nora Roberts que foi um livro que saía o ano passado obviamente que ainda não saiu em português mas a probabilidade da saída de emergência publicar o livro é muito grande porque eles publicam praticamente quase todos a autora e este livro vai ter uma vibe de pequena vibe de thriller portanto acho que vai ser mesmo um livro que vai acabar por aparecer por aí entretanto este livro nunca mais chegava e eu apetecia me ler na hora então fui ler uma trilogia que eu já tive mas que entretanto depois eu só tinha dois livros não tinha a trilogia completa acabei por trocar por outros livros mas desta vez apeteu-me reler ou melhor reouvir porque vem ao audiobook a trilogia que é a trilogia do jardim é dos livros mais românticos da autora apesar de ter uma componente de sabor natural porque parece um fantasma assombrar a história portanto o primeiro livro é Dália Azul o segundo é Rosa Negra e o terceiro é o Lírio Vermelho é isso são livros a que eu dei 3 estrelas e meia a cada um apesar do primeiro ter dado 4 estrelas no Goodreads são livros de 3 estrelas e meia não é mais do que isso se entretém sinceramente apesar de eu gostar de histórias de fantasmas e aquela não ser uma má história de fantasmas quando chegas ao final quando vais lendo as coisas entrecortadas nos livros acaba por haver uma desconexão muito grande com a história que está a acontecer e a história de fantasma e em alguns até parece assim um bocado forçado mas enfim pronto de qualquer maneira eu gostei da releitura gostei do romance porque é Nora Roberts portanto quem gosta quem gosta eu gosto quem não gosta do género não gosta pronto a minha vontade era entretanto começar este mas o meu objetivo para esta semana é terminar o Animal Farm este amanhã ainda é sexta-feira e depois ainda é fim de semana mas gostava de terminar este também ser um dos próximos livros a terminar mas não faço nenhuma ideia se vai ser ou não e depois instante também irei começar o livro de Juliette Marelli o filme de Thor mas isso eu por acaso gostava de reservar para um fim de semana que era para poder lê-lo à vontade sem estar a pensar que deveria estar a fazer outras coisas pronto por hoje é tudo digam-me como é que andam as vossas leituras e até ao próximo vídeo e Legenda Adriana Zanotto